Como analisar as perdas e a importância de aprender com os seus erros? Você deve constantemente ler as anotações sobre as quais foram os seus erros, os seus aprendizados. Aqui o importante é refletir sobre os ensinamentos e não sobre as suas falhas. Eu sou a Adri, consultora do Sebrae e quero convidar você a aprender muito sobre como inovar. E vamos começar esse curso com um ponto que entendo ser fundamental na vida de qualquer pessoa. E principalmente na vida de todo empreendedor. O medo de errar, o medo de falhar. Bom, quem nunca errou, que atira primeiro a pedra. Mas como você lida com isso? Ninguém gosta de errar, mas essa é uma característica tipicamente humana e natural. O problema é quando persistimos nos mesmos erros. O primeiro passo para aprender com os erros é tirar a imagem negativa que aprendemos desde a infância, onde errar é ruim. O mais importante é ter consciência, saber levantar depois de cair e manter o foco de que um erro pode ser um dos melhores caminhos para o crescimento pessoal e até profissional. Aqui está o grande aprendizado. É preciso analisar os seus processos e adotar práticas que previnam um novo erro, mas que não inibam a capacidade e as possibilidades de começar e continuar inovando em seu negócio. Para que tenhamos essa mentalidade dentro de uma empresa, é preciso entender como aprender com os nossos erros. E para te ajudar nisso, eu tenho algumas dicas. Ter uma cultura organizacional que propicia uma aceitação menos dolorosa para as falhas é fundamental para incentivar a criatividade e o potencial de cada um. A partir do momento em que a pessoa entende que o erro permitirá crescer e aprender, ela continuará agindo e trabalhando em busca da perfeição. Quer incentivo melhor do que esse? Outro ponto para conseguir evoluir é assumir que errou. Ficar na defensiva é um dos piores comportamentos que podemos ter quando erramos. Por mais que tenhamos um instinto natural em buscar uma justificativa para uma falha, encare esse problema de frente. É difícil esquecer quando falhou, não é mesmo? Esse sentimento pode ficar assombrando você e isso pode custar caro. Trabalhe formas de colocar um ponto final nessa história. Só assim você estará pronto para aprender e evoluir. Como dica final, vale relembrar, não tenha medo de errar, pois empreender exige correr riscos. Mas nunca se arrisque sem planejamento. É cuidando dos detalhes que você encontra oportunidades para crescer, mesmo em meio aos cenários mais adversos. Chamamos isso de risco calculado.